E temos aí TRT Santa Catarina, e até onde eu sei, muitos que prestam TRT também estavam ali se organizando para abocanhar o TRE, né? E talvez você fique naquela dúvida, e aí, Kátia, porque eu tô de olho nos tribunais federais, vale a pena eu prestar TRT Santa Catarina? Ou você que já sabe que vai prestar o TRT Santa Catarina? Como estudar? Quais os erros que eu não devo cometer? Será que a prova sendo no dia 22 de outubro? Eu vou ter alguma chance? Então, todas essas dúvidas... Você que tá vendo o vídeo deve estar se perguntando de onde que tem isso e aonde você encontra muito mais coisas. É na nossa plataforma para assinante, o link tá aqui na descrição, o valor é muito baixo e vai revolucionar a sua forma de aprender, organizar e reter conteúdo. Lembrando que é para todos os perfis, incluindo analfabeto funcional, TDAH ou quem está com dificuldade para memorizar. Mentoria também, se precisar de uma avaliação para que eu analise se você está fazendo alguma caquinha, entra também na descrição do vídeo. Vem que eu tô te esperando, você tá perdendo tempo, ligarão, tua coisa é boa. Eu vou respondê-lo com um olhar na psicopedagogia, acima de tudo, tá bom? Então, vamos lá, falando um pouquinho sobre o que e para quem saiu. Então, nós sabemos que tem analista administrativo, área administrativa, analista judiciária, área judiciária. O JAF, oficial de justiça, temos algumas especialidades, cargos para TI, agente policial, judicial. Temos também um técnico, pela primeira vez, ensino superior, né? Eu falo com essa cara rindo, mas por dentro eu tô me morrendo, morrendo como vocês estão também. Principalmente para quem tem um ensino médio, tá? O que cada um acha ou deixa de achar, se quem tá apoiando ou não tá apoiando, não vai adiantar a gente ficar esperneando, tá? Então, vamos focar na solução. Para você que já sabe o que quer, que está se preparando, prestou vários TRTs, mas a nota tá ruim. E você está se organizando aqui, ou você que já começou a comprar o material. E às vezes você escuta aí alguns lugares dizendo que vai dar tempo, basta você seguir isso daqui e que vai dar ok, tá? É uma coisa que todos vocês sabem, que desde que o mundo de concurso existe, isso existe, cada um vende o seu peixe. Cada um vende as suas coisas e compra quem quer, todo mundo é adulto. Para alguns vai dar certo, para a maioria não. E por que para a maioria não? Mesmo que as pessoas falem que tem um número imenso de aprovados. Mas quando você vai verificar a probabilidade dentro do todo daquilo que foi comprado, vocês percebem que é 1% em regra, né? Quando você vai dar uma olhada lá, ou chama todo mundo pra vir dar entrevista para esses determinados locais. E eu não tô falando isso com crítica, eu tô dizendo isso porque para a maioria não dá certo. E muitas vezes a gente compra acreditando que a gente vai estar dentro desse 1%. Mas esse 1%, digamos, ah, eu tenho 100 mil assinantes, quanto é esse 1%? É bastante gente aí, dá a impressão pra vocês que, poxa, eu vou estar lá. Mas quando você vai olhar a vida pregressa dessas pessoas que foram aprovadas, tem algumas peculiaridades que eu não sei se você já tem, tá bom? Então são todos esses contextos que você precisa colocar em cima da mesa para analisar de modo objetivo, tá bom? Não em cima de suposições ou no oba-oba, vamos na sorte, vamos por teste. Precisa parar com esse tipo de comportamento. Principalmente você que já estuda há um bom tempo, acordar pra vida, tá bom? Tá, Cátia. Então, é, esse concurso aqui, pra eu, pra mim, que estou de olho aqui no TRE, presto. Tô pensando em pegar vários TRTs. TRT é um concurso que você tem que se dedicar muito a ele, as notas são altas. Vamos parar pra pensar aqui no TRT Santa Catarina. A redação, o que que nós temos? Analista Judiciário, área Judiciária 400, O JAF 150, Técnico Judiciário, 600 vagas E o Analista, área Administrativa, 200 vagas. Aí você fala assim, uh, uh, A chance de ser nomeado. Sim, se eles oferecem essa quantidade De pessoas, de redações que serão lidas, Há probabilidade de que vai ser chamado. Então, qual é o perfil que dá para esperar? Aqui entra uma outra questão, tá? Porque eles demoram. Geralmente, depois que homologa, Aí no começo chama uma boa quantidade, Mas depois é custoso no decorrer dos 4 anos E a maior parte dos TRTs são dessa forma. Assim como o TRE também é. Se você tem condições de ficar esperando, Não está na margem do desespero, Não está na margem daquela pobreza, De boletos atrasados, sendo pressionado, É, tem pessoas que dependem de você, Vale a pena se emprestar. Se você tem esse respiro, um digninho guardado, É que dá. Mas lembrando que demora para ser chamado, sim. Ponto final. Não sei que você fique entre as primeiras colocações. Mas, para ficar entre as primeiras colocações, Aí também é uma outra história, tá? Tem uma galerinha que eu cuido aqui, Que já trabalha no TRT como técnico, Que já trabalha no TRE como técnico, E eu estou cuidando para analista. E são pessoas que sabem estudar. Mas como foram aprovados anos atrás, Eles já entendem que está tendo muita mudança, Muita alteração, Estão aqui comigo. E aí eu fico até surpresa. Eu falo para eles, Por que você está aqui? Ah, porque eu preciso que você supervisione, É, todos os degraus que eu estiver subindo. E mesmo assim, eu encontro dificuldade com eles. Você imagina os réis mortais, né? As dificuldades que tem. Quando eu falo isso, não é para desmotivar. É para ajudar a fazer escolhas de modo cirúrgico. Tá bom? Tá. Mesmo assim, eu quero TRT Santa Catarina. Cati, e aí? Você acha que eu tenho chances? Primeiro que a pessoa que te responde isso, Sem saber sua vida pregressa, seu organismo, Como estão seus déficits nutricionais. A pessoa não sabe muito bem o que está falando. Enfim, ela quer vender o peixe dela. E também está tudo certo. Você compra, está tudo certo também. Mas se você está aqui, Você está querendo mudar um pouquinho a tua cabeça. Só vai dar certo se Estilo de aprendizagem, Material adequado ao seu tempo de estudos, tá? Se eu sou auricular, Se eu sou sinestésico, E eu tenho dificuldade de leitura, Eu vou comprar PDF? PDF? Não, já deu errado. Se eu comprei PDF, E deram 3 mil páginas, E o concurso é em outubro, E eu estou demorando para ler as minhas páginas, E eu só estou indo, Só estou indo, Vai dar certo? Não também, tá? A não ser que você tenha uma boa bagagem, A não ser que você já tenha memorizado, Já seja um veterano, Daqueles que é só um ajuste aqui, Um ajuste ali, Mas se você está nesse perfil de veterano, Você já não está fazendo essas besteiras De ficar acumulando material, né? Se você aprendeu a sua lição, Porque tem gente que está envelhecendo, Não aprende a lição, Não quer ouvir a verdade, E ele fica com raiva, De quando eu toco ali, Na zona de conforto da pessoa, Mas eu sei que você não está, Não é assim, Você está me ouvindo, tá? Então, Para saber se vai dar tempo, Por mais que as pessoas falem, Que tem que dar 3 meses, Ou que vão dar certinho, Vamos supor, Comprei um tal material, Desde que saiu o edital, TRT Santa Catarina, Que me prometeu, Da todo dia, Até o dia da prova, tá? Digamos que você, Teve gente, Que já comprou o material há 10 dias atrás, Você vai resolver comprar hoje, Ou depois da manhã, Eu estou esperando virar o cartão, Para poder comprar, tá? Aí, Vai ser organizado como? Porque vai estar pronto, Você vai ter que jogar o quê? Lá num, Num site, Vai ter que preencher isso, E aí, Ficar seguindo, Qual que é o perfil que funciona com isso daí? Um perfil de pessoas que, Não tem dificuldades emocionais, Pessoas que não estão com déficit nutricionais, Pessoas que tem, Uma rotina, Bem disciplinado, Porque se você vai lá e preenche, E tenta seguir, Mas a tua vida é bem conturbada, Para esse perfil, Esse tipo de material, Não vai dar bom, Vai dar errado, Como analista comportamental, Eu já te falo isso, Pensa aqui comigo, Digamos, Comprei um material, Que me promete levar, Dá tudo certinho por dia, O que eu vou fazer? Video aulas, Cronograma, Dá tudo certinho aqui na minha mão, Beleza, Ok, Tá engessado ali, Tá montado, Mas você tem filhos pequenos, Você trabalha, Muitas vezes você tem que fazer hora extra, Sei lá, Você cuida de algum parente, Você tem um monte, N situações aí, Que você fica perturbado, Perturbada, Agitado, Porque você se organiza, E quando vê, Você tem que parar as suas coisas, Para socorrer outras coisas, Esse tipo de material, Não é adequado ao teu perfil, Tem que ser um material, Que traga flexibilidade, Nos estudos, Tá? Porque não é culpa sua, Tem coisas lá, Que você vai falar, Ó, Fica doente, Só depois que eu prestar aqui, Meu concurso, Ó, Vê se dorme a noite toda, Aí, Porque, Porque eu vou ter que acordar de madrugada, Para estudar, Tá? Não chore, Engole o choro, Então, Tem coisas que, Basta você pensar um pouquinho, Colocar ali os neurônios, Para se comunicar, Uma sinapse feita, Você já entende, O que eu estou falando, E para de cair nessas coisas também, Não significa, Que o material não é bom, Mas eu não sei, Se ele é adequado ao seu perfil, É isso que a gente está conversando, Tá? Não, Não é adequado ao meu perfil, Vai dar bom, Então, Pega aí, Manda ver, Que está tudo bem, Se você não tem dificuldade, Para interpretar textos, Se você está estudando conforme, O seu estilo de aprendizagem, Ai, Mas o que que essa mulher está falando, Tem um link aqui, Está lá na plataforma, De graça, Vai fazer o teste, Chama-se VARC, Teste de aprendizagem, Lá você vai fazer o teste, Ele vai explicar exatamente, Como que você aprende, Pronto, Tá, Fui, Comprei o material, E agora eu quero fazer o material, Entra aqui na minha vida, Ou eu entro na vida no material, Aí você descobre, E vocês, Geralmente vocês não fazem, O cálculo, Quantas páginas tem, Qual a carga horária, Quanto que eu consigo realmente, Ah, Minha expectativa é estudar 6 horas por dia, 4 horas por dia, 90% de vocês organizam o cronograma na expectativa, Só que 90% não consegue, Então eu sempre falo do plano B, Qual a carga horária, Que você tem certeza absoluta, Que você vai conseguir concluir, Qual a carga horária, Tá, Quando tudo dá errado, 2 horas eu sei que eu consigo, Aí quando você vai pegar essas 2 horas, E calcula, Porque você não vai poder calcular, Até dia 28 do 10, Dia 22 do 10, Não vai, Né, Por quê? Porque se você comprou o material, Você tem que fazer um cálculo, Desse material, Ah, Eu tenho tantas horas no mês, Em 60 dias eu tenho um total de horas, O material que eu comprei aqui, É, Tem tantas horas, E tem que encaixar aqui nessas horas, Que eu tenho em 60 dias, E aí, Faltando 30 dias pra prova, Eu tenho que estar revisando bem, Tenho que estar treinando, Revisando, Pegando bem letra de lei, Treinando, Revisando, Fazendo simulados, Que é ali, Você tem que fazer um cálculo, De modo que você perceba que dá, Para dividir em 3 partes, Parte 1, Organizar, Ir lá, Se aprofundar naquilo que tem mais dificuldade, Ver as videoaulas, Mas você tem que saber a carga horária, Dessas videoaulas, Ah, Tem tantas páginas de PDF, Tô pensando em ver as videoaulas, E depois ler os PDF, E depois a letra de lei, Vai, Vai nessa que vai dar bem ruim, Não vai dar certo, Presta atenção, Não vai dar certo, Tá bom? Vocês não sabem estudar, Pelo amor de Deus, Pega aqui a playlist, Que tem aqui, Falando bastante coisa gratuita sobre isso, Olha pra você entender o que eu estou falando, Eu não vou conseguir convencer pessoas, Que não tem, A informação mínima, Do que é aprender, E do que é organizar, Não vou conseguir te convencer, Então, Você precisa ir lá, Entrar aqui no link da descrição, Ir lá na plataforma, Que tem coisa gratuita, Deixar 1 ou 2 dias, Pra ver isso, Que pode mudar a tua vida, Pra sempre, Tá bom? E aí sim, Você vai entender, A partir de agora, As minhas falas, Em todos os vídeos, Fora isso, Isso não, Você nem vai chegar no final do vídeo, E vai falar que é tudo balela, Porque você não tem noção mínima, Sobre ciência, Né? Você gosta, De alguns perfis, Você é fã de algumas pessoas, E se ela falar, Pra você, É, Andar pulando, Com as duas mãos, Que vai dar certo, Você vai comprar a ideia, E você vai fazer isso, Tá? Mas não é isso que eu quero mais pra você, Então, Eu estou abrindo teu olho, Lembrando, Não significa que o material do outro, Seja ruim, Mas eu não sei, Se é pra você, É só isso, Que você tem que crescer, E acordar, Tá bom? Lembrando que isso que eu estou falando, Não é pra todo mundo, Tá bom? Tá, Beleza então, Cátia, Já vi que fiz merda, Vai lá, Não deixe de prestar, Mesmo assim, Fica com mais uma experiência, A partir de agora, Que você chegou aqui nesse vídeo, Às vezes já foi um propósito divino, A partir disso, Tenho certeza que, Até o final do ano, Até o ano que vem, De repente, Era isso que você precisava escutar, E acordar, E entender, Que tem canal aqui, Que eu acredito que é o primeiro canal, Que tem concurso público, Com essa visão, Com uma pessoa que realmente, É especialista em aprendizagem, Formada em, Como psicopedagoga, Durante muito tempo, Fiquei me especializando nisso, Então o mínimo que eu tenho que saber, E continuar me atualizando pra vocês, Então aqui eu falo com propriedade, As coisas que eu estou te orientando, Tá bom? Tá, E aí vocês falam, Você fala assim pra mim, Tá, Cátia, Então, Eu estou mirando nos federais, Eu estou de olho no TRM, No TRT, No TRF, No MPU, Vale a pena sim, Se você criar um planejamento, Uma estratégia, Que ajude a criar os blocos de memória, Ficando na memória de longo prazo, Você vai conseguindo colocar conteúdos, E quem é autorizado, Qual digital sai antes, Você só vai se preocupar em colocar o material específico, Mas, Obviamente que pra essa estratégia dar certo, Tem algumas fases, Alguns pilares que são construídos antes, Tem passo a passo na plataforma para assinantes, O valor é bem baixo, E mesmo assim vocês se perdem um pouco, Aí entra aqui, Converse com a minha equipe, Investe nisso, Tá, Para que eu possa apresentar pra você o método MED, Não existe em nenhum lugar esse método, Tá bom? É de ralar, Mas depois que fica pronto, Eu lhe garanto, Não tem um de vocês que não ama, A não ser que seja braço curto, A não ser que seja acomodado, A não ser que não queira suar, Acha que vai lá ser servidor público no Oba-Oba, Não é pra você, Tá? Provavelmente você também vai ter muita dificuldade, De ser aprovado no concurso grande, Porque tem que ser pessoas bastante maduras, Bastante racionais, Estar bem no contexto geral, Quando eu falo bem não é perfeito, Porque todo mundo de louco tem um pouco, Natural. Tamo conversado até aqui? Tá. Então, Se é algo que, Pra quem tá desempregado, Pra quem tá indisciplinado, Pra quem ainda não sabe se organizar, E vai prestar lá, Vai ter que gastar dinheiro com avião, Essas coisas, Não sei se é o seu momento, Se você se encaixou em tudo isso que eu te disse, Tá? Você que já é TRT, Que já presta bastante TRTs, Né? Tem que aprender a enxergar aonde está o seu erro, Certo? Quando puder, Entra na plataforma, Dá uma olhadinha pra ver o que tá precisando ser agregado aí, Para que você finalmente saia do ostracismo, Para que finalmente você saia dessa nota aí, Que paralisou. Às vezes um ajuste e o outro já dá certo, Tá? Ou então marca uma sessão única aí, Pra que eu possa avaliar, Qual o material que você tá estudando, O que você tá fazendo aí, Porque alguma coisa tá errada. Ou é no seu organismo, Ou é no material, Ou na estratégia que você vem usando, Tá bom? Espero ter ajudado, Aberto a mente de vocês, Espero um joinha seu, Espero um comentário seu, Espero que siga o canal, Também se não quiser tá tudo bem, Tá tudo certo, Tamo junto, Tô aqui, Jorrando a verdade, Doa quem doer, Óbvio. Abraço forte de ursa, Fique bem.